Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. A Majestuça História está com novas figuras de ações incríveis e você já pode aproveitar as novidades da moda cosplay, conteúdo personalizado e tecnologia para o seu dia a dia gamer, sempre com frete gratuito para o Brasil e Portugal. Portanto, pegue já o seu cupom de desconto. Galera, a tecnologia está avançando em uma velocidade tão bruta, mas tão fora do comum, que eu não pensei que isso ia acontecer na minha geração. Eu não pensei que eu ia estar vivo para ver uma coisa dessas. Na boa, o título que vocês estão lendo não é mentira. Senhoras e senhores, É verdade. As vacas, vaca de fazenda, estão utilizando headsets VR de realidade virtual para ficar calminha e produzir mais leite. Eu acho que eu nunca li um título tão, tão bizarro na Central, mas é o que está acontecendo. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora, eu acho que a gente vai tentar explicar para vocês como que os caras estão investindo em realidade virtual para a vaca, mano. Geralmente, na Zinta eu fico meio quieto, né? Mas na Zinta eu não aguentei, velho. A gente está exatamente dia 29 do 11 gravando esse vídeo. O vídeo vai sair um dia depois, eu acho. Mas nesse exato momento, está rolando a Black Friday. E, mano, a gente não tem VR. A gente não tem dinheiro para comprar VR. E as vaquinhas estão usando, velho. Olha o ponto que o brasileiro chegou. A porra da vaca tem realidade virtual e eu não tenho. Você vai entender essa história por completo. A gente vai te explicar tudo o que está acontecendo. Essa notícia é bizarra. Mas, antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na Central. Clicar no sininho de notificações. Para você não perder nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio-dia, outra às sete da noite. Então, clica no sininho para não perder nada. E, cara, é claro, né? Essa notícia vem diretamente da Rússia, né? O país mais bizarro do mundo. Um dos países mais loucos, né? Enquanto isso, na Rússia, as vacas estão utilizando realidade virtual para produzir mais leite. O que está acontecendo é que o seguinte. Eles estão, né? Cientistas estão tentando aplicar realidade virtual em diversos setores, né? Questão de saúde mental, questão de experiências bizarras. E, agora, o mais novo recente experimento seria com vacas leiteiras. Os caras estão tentando aumentar a produção de leite utilizando realidade virtual. Isso está acontecendo em uma fazenda na Rússia, em Moscou, com a ajuda do Ministério de Agricultura e Comida da região de Moscou. Ou seja, o governo está ajudando nisso. Tem noção? As prioridades do governo russo é botar a realidade virtual na vaca. E aí, é dito que eles criaram um protótipo de um óculos de realidade virtual para ser testado em uma dessas fazendas de Moscou para melhorar as condições das vacas. confira esta imagem incrível da vaca usando um óculos de realidade virtual. Sensacional, velho. Olha só que incrível. E é uma vaca. E, claramente, a gente sabe que ela não está jogando Free Fire, porque senão seria um boi ali. Exato. Eu quero saber que é desse teste para os boi, mano. Eu quero ver eles no Free Fire. Galera do Free Fire, desculpa, mas a piada é real. O meme é real, tá? O meme é real. O meme é real. Não, mas, mano, que imagem incrível, cara. Eu não pensei que eu estaria vivo para ver uma coisa dessa. Não, mas... Essa aqui é Cyberpunk 2077, versão Rússia. Cara, que incrível, mano. Enquanto a gente está em 2019, os russos estão em 2077. Não, você percebe a imersão da vaca. Ela nem se mexe. Ah, não, velho. Ah, não. Ó, conforme foi explicado no site oficial, cada vez mais agricultores estão atentos às necessidades emocionais das vacas. Então, começa por aí. Eu nem sabia que os caras estão preocupados com o emocional da vaca. Eu queria saber quem está preocupado com o meu emocional. Ninguém está nem aí para o meu emocional. Mas a vaca leiteira tem tratamento especial, tá ligado? Não, você está ligado que essa questão de vaca é bem famosa até. porque se você deixa a vaca mais tranquila, relaxada, você pode fazer o que para ela relaxar? Mexer nas tetas dela, né? Ela vai relaxar e tal. Ou você pode dar um VR para ela. Dar um VR. Você já ouviu falar da... Até na matéria que está falando da questão do... Tem vacas que os agricultores, a galera que estuda, faz experimentos e coloca música clássica. Ela às vezes escutou Beethoven, né? E aí elas ficam calminhas. Mas muda alguma coisa? Então, elas ficam... É que a questão do leite é você fica mais tranquila. Estou falando você como se você fosse uma vaca, tá? A vaca fica tranquila, fica relaxada, não estressada. E aí, automaticamente, ela libera mais leite. Entendeu? Ah, não tem essa? É, aparentemente, os estudos estão dizendo isso, né? Meu Deus, mano. E aí, eles estão testando agora, então, o VR. Porque daí, com o VR, elas vão ficar mais relaxadas, menos estressadas e, automaticamente, ela vai ter mais leitinho. Entendeu? É isso, basicamente. Eles já fazem isso com outras mídias. Então, olha só, o videogame chegou na agricultura, galera. Eles usavam música de Beethoven, agora eles vão usar um VR. Entendeu? É isso. Basicamente. Eles não sabem ainda exatamente se isso tem alguma relação com o leite. Se está melhorando, porque vai saber só no final do experimento, obviamente. Mas, nesse exato momento, eles já estão vendo que elas estão mais tranquilas. É. Já está tendo um efeito mais de tranquilidade na vaca. Entendeu? Olha só, eles fizeram um óculos VR adaptado para a estrutura da cabeça das vacas. Ou seja, os caras tiveram grana gastada para criar um VR novo. Sim, olha o tamanho do bagulho. Parece um tamanho de um switch triplo, o bagulho. É gigante. E aí, as vacas estão vendo nos óculos de realidade virtual uma simulação criada com base nas características da sua visão. Então, aparentemente, elas conseguem ver as coisas com tons de vermelho, tons de azuis, tons de verde. Então, assim, eles não estão, sei lá, vendo um filme. Parece que é como se fosse o mundo criando, sei lá, um pasto. Deve estar no paraíso das vacas. É, é o paraíso das vacas, tá ligado? Então, mano, que coisa bizarra, velho. Bizarra. É bizarro, né? Os caras estão fazendo realidade virtual para vacas. Já viu se a gente bota para ela assistir Anthem? O que ela faz? É, vai pegar fogo, coitado. Vai pegar fogo na vaquinha, tadinha. Nossa, que bom, velho. Mano, sei lá, velho. Os caras já estão tocando Beethoven para a vaca. Agora, gastar com realidade virtual, velho. É, prioridades, né? Pelo amor de Deus, gente. Isso me lembra exatamente o quê? O Matrix, cara. Esse aqui é o começo do Matrix. Eles vão botar o quê? Um monte de bicho lá com realidade virtual, pensando que estão vivendo uma vidona. Enquanto isso, a galera está o quê? Está farmando o leite da vaca. Está explorando o bicho. Que nem era no Matrix. Entendeu? Mano, que bizarro, velho. As coisas realmente estão evoluindo num passo assustador. De novo, eu não tenho realidade virtual, eu não tenho um óculos VR, e as vacas estão tendo um óculos VR. A gente, no final do ano, a gente vai ter agora, em dezembro, galera, o Pau Genial Awards, que a gente vai nomear os melhores memes, os piores jogos, né? O console que mais queimou, o jogo que mais queimou consoles também, a gente vai nomear. E eu acho que a gente pode, com certeza, colocar isso aqui nos indicados, pelo menos, hein? Com certeza. de coisas mais bizarras. Sou só eu, ou o mundo está ficando mais hardcore? Zóio 2019. Olha, como a gente falou, só elas tiveram uma redução de ansiedade, né? Elas estão mais dispostas emocionalmente, mas, de novo, não foi determinado se melhorou a produção de leite. Então, vamos ficar na guarda, vamos ver se depois, nas próximas semanas, as vacas começaram a produzir mais leite. mas, mano, se for isso daqui, sei lá, uma coisa que tem resultado, eu estou pensando, será que eles vão começar a utilizar a VR, sei lá, na galinha para ela produzir mais ovos? Será que os porcos vão ter realidade virtual para ficar mais gordinho? O que vai acontecer, mano? Pois é. Não tem barreiras depois disso. Eu imagino também, não sei se você já fez isso, mas a galera que é mais do interior ou que viaja bastante de carro, eu, por exemplo, quando saio daqui e vou, tipo, ver minha família em outro estado, a gente passa por locais que tem muito campo aberto, muito animal, né? Já pensou se você está viajando, você passa num campo, assim, num pasto com, sei lá, 100, 200 vacas tudo com VR, mano? Mano, isso é engraçado. Cyberpunk 2077, é o futuro, cara, é o futuro, já falei. Como evoluir rápido e eu acho que isso aqui até prova que o VR é o futuro. se não for para os gamers, pelo menos é para as vacas. É isso. Para alguém vai ser o futuro, exato. Nossa, mano, mas a utilização aqui está sendo fora do esperado. Eu nunca pensei, sério, eu nunca pensei na minha vida que eles iam meter realidade virtual para animal, velho. Já falei, mano, já falei. Se fosse um estudo de bois e touros com Free Fire para deixar eles calminho, eu entendia. Mas vaca com VR, mano, não faz o menor. Não, não, eu nunca chutaria que rolaria uma coisa dessas, tá ligado? Será que ela está jogando aquele jogo do Switch que dava para tirar leitinho da vaca? Sabe aquele jogo do Switch? One, two, three Switch, acho que era o nome. Ah, tinha um jogo de tirar leite da vaca no Switch. Não tinha? Exato. É isso daí. Ah, não, mano, bizarro. Olha, eu só sei que eu estou torcendo para que realmente tenha resultados positivos, porque, mano, essa visão que você me falou seria a coisa mais da hora do mundo, estar andando no interior e ver as vacas com VR. Ia ser muito engraçado, ia ser muito louco. Mas olha, de qualquer maneira, vale pelas cizadas, vale pela bizarrice, e, na boa, agora que vocês estão cientes de toda essa novidade escaralhada, acho que a palavra é essa, é escaralhada, dessas vacas com VR, eu pergunto para vocês, o que vocês acham sobre isso? O que vocês acham? Vocês acham que vai ter realmente um resultado? Vocês acham que isso aqui é só uma doideira que é russo sendo russo? O que você acha disso tudo? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!